Por enquanto, a praça criada pelos moradores da quadra 409 Norte em Palmas conta com uma quadra de vôlei, alguns brinquedos, bancos e limpeza que é feita frequentemente. Essa ideia foi quando eu virei presidente de bairro. Eu tive essa iniciativa de estar fazendo uma praça reciclada, aí nós colocamos em papel. Aqui de primeira era lixão, não tinha essa monomia que nem está tendo, essa praça reciclada feita pelos moradores. A área é bem ampla e arborizada. O Evandro adora o espaço porque é aqui que sempre encontra com os amigos, mesmo ainda com poucas alternativas de lazer. Eu gosto de brincar com eles de futebol, brincar com eles, com o Cauã. Eu gosto de brincar muito de vôlei com eles. Crianças por aqui tem e de sobra, mas como a construção da praça é feita pelos próprios moradores, a estrutura não é suficiente para todas elas. Mas, mesmo assim, os pequenos, como todas as outras crianças, se divertem com o que tem. Segundo os moradores, o sonho de ter um espaço ideal para as crianças é antigo. E a Prefeitura de Palmas já até teria mandado uma equipe para avaliar o local, que além da falta de estrutura, não tem iluminação. Se nós tivéssemos uma coisa bem feita, não é só nós que era beneficiado, mas a quadra toda. Até a quadra vizinha, vinha, as crianças brincavam, sabe? A gente se sentia mais feliz. As crianças se interijam uma com a outra, passam a conhecer as crianças, quem é da quadra, quem não é. Até na antiguidade, chega lá e diz, nós é desde o comecinho, nós brincamos na praça. Isso que nós estamos precisando. Isso aqui é escuro, está degradado, não aparece ninguém para dizer assim, vamos fazer. Já teve várias matérias, só que não funcionou. No espaço não tem um pingo de calçada e parte dos brinquedos que tem está danificada. Vez ou outra, o local ainda é usado como depósito de lixo descartado por vizinhos de outras áreas. A comunidade pede urgência na construção da praça. Enquanto o projeto não sai da promessa, todo mundo aguarda sentado.